E um acidente no bairro Recanto dos Buritis deixa um ciclista ferido. Segundo testemunhas, a colisão foi contra uma motocicleta. E o detalhe, o motoqueiro teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima. Lenilda Cavalcante. Glória a Silva, noite de quarta-feira nós estamos na Travessa Coelho, no bairro antigo Maurício Sérgio, hoje Recanto dos Buritis, onde aconteceu um acidente envolvendo uma bicicleta e uma moto. Esse homem que você vê aí caído no chão recebendo atendimento dos paramédicos, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, é o ciclista. Segundo informações de testemunhas, houve a colisão, mas o piloto da moto se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Esse rapaz acidentado, segundo informações, o nome dele é Ed Carlos, ele que estava, portanto, na bicicleta. Aí, nesse momento, os paramédicos já colocando o colar cervical para proteger a coluna, sempre numa queda, uma preocupação por parte dos paramédicos, socorristas do SAMU, em proteger a coluna, exatamente para fazer a remoção da vítima e não acontecer nenhuma lesão. A senhora viu aí o acidente? Não, vi, eu cheguei e já estava no chão. A senhora conhece a vítima? Conheço, é meu amigo ele. Ele estava na bicicleta? Estava na bicicleta. E o motocicleta não parou? Não, passei direto. Fugiu, ele se invadiu. Ele conseguiu falar alguma coisa com a senhora, o rapaz aí? Fala, ele está reclamando muita dor. No bairro Recanto dos Buritis, Lenita Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto